Olá, pessoal! Tudo bem? Prosseguindo com a série Verão Kindy, que eu vou deixar aqui na descrição, tá? Todos os vídeos. Hoje, nós vamos fazer esse belo peixinho em amigurumi. Vamos lá? Para dar início, nós vamos fazer o anel mágico. Dentro do anel mágico, eu irei fazer seis pontos baixos aqui para a primeira carreira. Para a segunda carreira, nós vamos fazer seis aumentos. Então, serão dois pontos baixos para cada ponto da base e vamos ficar com 12 pontos aqui na segunda carreira. Você pode marcar o primeiro ponto de cada volta. Para a terceira carreira, nós vamos iniciar fazendo um ponto baixo. Marco o primeiro ponto. E no ponto seguinte, eu irei fazer dois pontos baixos... No mesmo ponto da base. Então, nós vamos seguir desta forma, fazendo um ponto baixo, um aumento por seis vezes e vamos ficar com 18 pontos na terceira carreira. Para a quarta carreira, nós vamos fazer um ponto baixo para cada ponto da base. Vamos marcar o primeiro ponto... E prosseguir fazendo um ponto para cada ponto, até ficar com 18 pontos aqui na quarta carreira. Para a quinta carreira, nós vamos fazer o primeiro ponto da carreira. Aqui no próximo, faço mais um ponto baixo. Então, ficamos com dois pontos aqui no início. No ponto seguinte, irei fazer um aumento. Dois pontos baixos no mesmo ponto da base. E vou seguir desta forma, fazendo dois pontos, um aumento por seis vezes. E vamos ficar com 24 pontos baixos aqui na quinta carreira. Na sexta carreira, vamos fazer ponto sobre ponto. Vamos ficar com um total de 24 pontos baixos. Para as próximas carreiras, eu vou deixar a informação aqui na tela. Mas siga a mesma lógica que a das anteriores. Para a carreira nove, nós vamos iniciar as trocas de cores. Então, bem aqui no último ponto, eu vou desmanchar a última laçada. E vou passar a minha nova cor por dentro das duas alças. Dessa forma. Agora, com estas sobras de fio, eu irei dar alguns nozinhos para prender. E vamos prosseguir. Para esta carreira, nós vamos iniciar fazendo dois pontos baixos. Um ponto para cada ponto. E no próximo ponto, nós vamos fazer um ponto baixo alongado, pegando bem aqui no pé da carreira anterior. Então, alongo aqui meu ponto baixo e finalizo. E vou seguir com esta sequência. Fazendo dois pontos baixos. E lá embaixo, no pé do ponto, introduzo a agulha e faço um ponto baixo alongado. Prossigo dessa forma por toda a volta. Nós estamos na carreira de número nove. Para a próxima carreira, nós vamos fazer novamente uma troca de cor. Da mesma forma que anteriormente. Vamos dar os nozinhos aqui, com as sobras de fios, pela parte interna da peça. E para a carreira dez, nós vamos iniciar fazendo um ponto baixo. No próximo ponto, faço um ponto baixo alongado, bem aqui no pé do próximo ponto. E agora, faço um ponto baixo. E esta será a sequência. Então, repetindo, vou fazer um ponto baixo. Um ponto baixo alongado. E no próximo ponto, faço um ponto baixo. E repito por toda a volta. Nós estamos na carreira dez. Para a carreira onze, eu já fiz aqui a troca de cor. E para o primeiro ponto da carreira, nós vamos fazer um ponto baixo alongado. E vamos seguir fazendo dois pontos baixos, normais. Então, repetindo, nós fazemos um ponto baixo alongado. E dois pontos baixos. E vamos seguir esta lógica por toda a volta. Nós estamos na volta onze. Para a volta doze. Nós vamos fazer dois pontos baixos. E no próximo ponto, bem no pezinho, irei fazer um ponto baixo alongado. E vou seguir desta forma. Dois pontos baixos, um ponto baixo alongado por toda a volta. Aqui, na volta doze. Aqui, na volta doze. Para a volta treze, nós vamos iniciar fazendo um ponto baixo normal. E no próximo ponto, vamos pegar aqui no pezinho. E vamos fazer um ponto baixo alongado. No próximo ponto, faço um ponto baixo normal. E vou seguir esta sequência por toda a volta. Fazendo um ponto baixo. Um ponto baixo alongado. Um ponto baixo. Desta forma, nós iremos fazer por toda a volta treze. Finalizando todas as trocas de cor, nós vamos voltar para a nossa cor padrão. E aqui, nós vamos fazer uma carreira de três pontos baixos. E uma diminuição. Então, irei pegar só nas alças de fora dos pontos. Desta forma. Passo o fio. E finalizo. Vou repetir por toda a volta. Três pontos baixos. Uma diminuição. Até ficar com um total de 24 pontos baixos. Aqui na carreira 14. E aí Para a carreira 15, nós vamos fazer um ponto baixo para cada ponto da base. Então, nós vamos ficar com 24 pontos. E aí Para a próxima carreira, nós vamos fazer dois pontos baixos. E na sequência, vamos fazer uma diminuição. Vamos seguir desta forma por toda a volta dezesseis. Vamos ficar com um total de 18 pontos. As próximas carreiras aparecerão na tela. Agora, nós vamos fazer a cauda. Agora, nós vamos fazer a cauda. Então, já preenchi aqui a minha peça. Aqui, você pode fazer a cauda com uma outra cor, se você preferir, tá? Dessa forma. Ou pode prosseguir com a cor que você já estava usando. E para iniciar, nós vamos fazer 15 correntes para a primeira carreira da cauda. Pulamos a primeira corrente, e na próxima, faremos um ponto baixo. E vamos seguir fazendo um ponto baixo para cada corrente da base. Então, vamos ficar com 14 pontos. Aqui no final da carreira, nós vamos inserir a agulha aqui no próximo ponto, pegando as duas partes da peça. E vamos fazer um ponto baixíssimo. Para a segunda carreira, nós vamos virar o trabalho dessa forma. E aqui no primeiro ponto, pegando apenas a alça de trás, nós vamos trabalhar em todas as alças de trás. Então, eu vou fazer aqui um ponto baixo. E sigo até ter 13 pontos baixos aqui na segunda carreira. Para a terceira carreira, nós vamos virar. Pulamos um ponto da base, no próximo, vamos fazer pontos baixos só na alcinha de trás, até chegar lá no final. Então, vamos ficar com 12 pontos baixos. No final da terceira carreira, faça um ponto baixíssimo, bem aqui onde fizemos o primeiro ponto baixíssimo. Para a quarta carreira, nós vamos virar o trabalho e fazer 11 pontos baixos, pegando apenas a alça de trás dos pontos. Para a carreira número 5, vamos virar o trabalho, pulamos o primeiro ponto, no próximo, na alça de trás, vamos fazer um ponto baixo e seguir até ter 10 pontos. Agora, aqui na base, nós vamos fazer um ponto baixíssimo no próximo ponto de ambas as partes aqui do corpo do nosso peixe. Para a sexta carreira, nós vamos fazer seis pontos baixos, só nas alcinhas de trás dos pontos. Finalizados os seis pontos, vai sobrar aqui quatro pontinhos, e aqui nós vamos fazer cinco correntes. Para a sétima carreira, vamos pular uma corrente e fazer um ponto baixo para cada ponto da base, e vamos ficar com 10 pontos. Para prosseguir, faça um ponto baixíssimo aqui no mesmo ponto baixíssimo na base, pegando as duas partes. Ficara dessa forma. E para a carreira número 8, nós vamos fazer 10 pontos baixos, pegando apenas as alças de trás dos pontos. Finalizados os 10 pontos, ainda na carreira número 8, faça duas correntes. Vire o trabalho, e para a carreira 9, pule uma corrente, e faça um ponto baixo para cada ponto, ficando com 11 pontos baixos. Finalize a carreira, fazendo um ponto baixíssimo no próximo ponto das duas partes do corpo do peixe. Para prosseguir, faça 10 pontos baixos aqui na carreira 10, pegando apenas as alças de trás de todos os pontos. Para a carreira 11, vire o trabalho, pule o primeiro ponto, no próximo, faça um ponto baixo, e siga fazendo nove pontos baixos no total. Finalize a carreira 9, fazendo um ponto baixíssimo aqui no mesmo ponto baixíssimo da base. Para a próxima carreira, faça cinco pontos baixos, pegando as alças de trás dos pontos. E para prosseguir, faça cinco correntes. Vire o trabalho, e prossiga fazendo um ponto baixo aqui na próxima corrente, e vamos ficar com um total de nove pontos. Finalize com as informações que vão aparecer aqui na tela, para terminar a cauda, e para finalizar esta carreira, faça um ponto baixíssimo no próximo ponto. Para fazer a alça que vai segurar a argola, eu fiz aqui oito correntes, deixando uma sobra de fio aqui no início. E para prender, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui na primeira corrente, pegando a alça apenas de trás. Faço uma corrente, deixo também uma sobra de fio. E aqui você pode utilizar algumas miçangas, umas bolinhas e entremeios, tá? Eu vou deixar a numeração aqui na descrição das bolinhas, e vou utilizar também este lacinho. Passe tudo por dentro das duas alças. Já finalizamos toda a cauda. E aqui eu já coloquei os olhinhos, utilizando meia pérola. Eu coloquei aqui entre a quarta e a quinta carreira. Você pode colocar na distância que você preferir, tá? E vamos prosseguir fazendo as nadadeiras. Para iniciar, eu vou medir bem o centro aqui da minha peça. Você pode escolher qualquer um dos lados. E aqui eu vou introduzir a agulha bem nesta última troca de cor. E vou introduzir só numa alcinha do ponto. Busco o fio e faço uma corrente. Na mesma alça, volto e faço um ponto baixo. Na próxima alça, na mesma direção, pego uma alça, faço um ponto baixo. No mesmo ponto, faço um ponto médio. Fico com três alças na agulha, laço e tiro as três de uma vez. Faço um ponto médio e um ponto alto na próxima alcinha. Na seguinte, pegando só uma alça do ponto, faço um ponto médio. E um ponto baixo na mesma alça. Finalizo fazendo um ponto baixíssimo aqui na alça seguinte. Arremate o fio e esconda por dentro da peça. E aí E aí Tchau, tchau. Para as nadadeiras laterais, posicione o peixe desta forma, vou introduzir a minha agulha aqui na primeira troca de cor, pegando só uma alcinha, faço duas correntes, laço, e aqui no mesmo ponto, faço um ponto alto. Duas correntes, e no mesmo ponto, faço um ponto baixíssimo. Alongo o fio e escondo por dentro da peça. Para a outra nadadeira, nós vamos posicionar o peixinho desta forma, e vou introduzir a agulha pegando apenas uma alcinha do ponto, tá? Colocando a cauda do peixe para a sua direção. Então, aqui eu vou fazer duas correntes e um ponto alto. Faço novamente duas correntes e prendo com um ponto baixíssimo aqui no mesmo espaço. Finalizo escondendo os fios. Para prender a alça da argola, nós vamos utilizar a agulha de tapeceiro. E aqui na nadadeira de cima, na parte de avessa dos pontos, eu vou passar os fios, um para cada lado. E vou tratar de escondê-los por dentro da peça. Para prender a alça da argola, nós vamos utilizar a agulha de tapeceiro. Para prender a alça da argola, nós vamos utilizar a agulha de tapeceiro. Pronto, pessoal! Finalizado o nosso chaveirinho. Espero que você tenha gostado. Eu vou deixar aqui na descrição o link da playlist Verão Candy, tá? Tem vários modelinhos super lindos. E também o link da minha lojinha na Shopee. Caso você queira conhecer melhor o meu trabalho ou adquirir algum dos meus produtos. Tô te esperando no próximo vídeo. Tchau!